A gente encerra com um mini monólogo com o ator Napoleão Gutenberg em um trecho de A Última Estação. Bom fim de semana e até segunda. Fiquei muito impressionado com o filme que assisti. O cara era realmente muito bonito e nutriu a paixão reservada e escondida pelo outro. Mas como era homem, tinha medo de revelar seus segredos, os seus sentimentos. Falava sempre da última namorada, daquela colega do trabalho. Falava do seu time que perdeu a última partida. Tudo mentira. Tudo mentira. A verdade é que ele queria falar dele, de seus desejos, de suas paixões. E não precisava seguir normas, porque os segredos eram seus. Muitas vezes reservadamente falava da homossexualidade, mas tinha medo de se denunciar. Certa vez no escuro do seu quarto, gritou, berrou, esperneou contra seus desejos e agarrou um punhal. E enterrou em seu peito. Matou-se com vergonha de si mesmo. Matou-se sentindo-se podre. Fraco. Ele era um fraco. Morrer porque era igual a todos. Só tinha desejos diferentes. Meu nome é Napoleão Gutenberg. Este é Lanife, personagem do espetáculo A Ultima Estação, do dramaturgo Álvaro Fernandes. E a noite. Obrigado.